Hoje nós vamos ir ao evento do ano! Nós vamos ir assistir Barbie no cinema! De madrugada 0001 E se você quer ver tudinho como vai ser, porque vai ser muito legal, né, Alic? Sim! Deixa aí nos comentários Barbie, hein? Você não vai querer perder! Escreve Barbie aí! E aí, galerinha! Beleza? Eu sei que todo mundo comentou Barbie aí nos comentários pra ver esse vídeo incrível! Agora só falta deixar o like pra gente fazer muitos outros vlogs legais igual a esse! Já aproveita e também se inscreve aí no canal que você ainda não for inscrito! Agora bora pro cinema do dia! Espera! Ainda faz dia! E falta o principal! Uma roupa super especial pra esse evento! Então bora pro shopping do carro! Espera por mim! Ali, você vai pegar a rosa ou a rosa pra você e a azul pra mim! Meias da Barbie comprada! Saímos do shopping, compramos as roupas pra usar no filme hoje à noite! Vocês vão ver daqui a pouco, não sai desse vídeo! E enquanto a gente tava no shopping, a gente descobriu que... Opa! Alic, cadê você, Alic? Sumiu! Gente, o Alic... Meu Deus do céu! Alic! 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 Meu Deus, o que você tá fazendo aí, menino? Eu estava se escondendo! Não me diga! Alic, fala pra galerinha o que a gente descobriu! E aqui no Burger King tá tendo lanche da Barbie! A gente vai descobrir se tem lanche da Barbie, se ele é rosa, se ele é gostoso! Ai, meu Deus do céu! Mas já tem coroa da Barbie! Tem coroa da Barbie! Eu vou usar a coroa da Barbie porque eu sou uma princesa! Não, você não parece! Fala que a Lau é uma princesa! Vamos descobrir! Tá difícil, a gente tá pesada? Vai lá e pergunta, tem lanche da Barbie? Não! Pergunta, você tá com vergonha? Alguns momentos depois... Gente, falhou! Não teve hambúrguer! Gente, viemos aqui e não tem, galera! Não tem, mas a gente vai... Mãe, a gente pagou estacionamento! Não tem que pagar estacionamento! Ufa! Mas a gente ficou sabendo que tem aqui do lado! Lá no shopping! Vamos lá, Alic! Bora! A gente precisa encontrar o lanche da Barbie! Mas mãe, daí você compra material? Para com isso! Ah, não! De novo, não! Estamos aqui do shopping, Alic! Se não estiver aqui, já era Burger King! Burger King! Não tem coroa de Barbie! Olha ali, galerinha! É aquele pombo que a gente quer! Até que sim! Milkshake de Barbie! A gente vai provar tudo, se estiver aqui, para falar para a galerinha se vale a pena, se é bom, se é gostoso! Aquele é o meu, tá? É o mesmo? Não! Esse é o mesmo, mas o seu tinha... Eu como donut, você toma milkshake! É! E não é que tinha, galerinha! Encontramos o hambúrguer da Barbie! Estamos com o nosso copinho aqui! Mãe, vem aqui, vem! O que você quer? A gente vai sentar ali! Então fica aí, que eu tenho que pegar lá o lanche! E a mim! E com 95 reais e 70 centavos, pedimos dois combos e um milkshake com donut! Será que vai ser bom? Comenta aí, se você quer ver! Combo Barbie! Estou muito ansiosa! Será que vai estar bom? Será que vai ser rosa? Será que vai ter glitter? Será que vai ser gostoso? O que você acha que vai ser o mais gostoso, Ariki? O hambúrguer? Eu fiquei sabendo que o molho é rosa! Eu também! Mãe, agora que eu pensei! Será que foi feito com Barbie? Isso, teve que matar as Barbies? Na verdade, quebrar! Porque as Barbies são brinquedos! Credo! Será que vai ter sabor de Barbie, então? Será que vai ter sabor de plástico? Vamos descobrir em alguns segundos, galera! Se você não deixou o like aí, deixa agora! Ariki, filma aí pra eu levar! Ai, 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 cuidado! Ó, mãe! Ó, 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 ó! Imagina eu cair com tudo isso! Meu Deus! Eu me defederar! Filma aí que eu vou pegar refrigerante, tá? Ah, Ariki, eu quero Guaraná! É tão triste no Burger King que não tem coca! Não tem coca, gente! Como que pode não ter coca? Rápido, 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 que tem bobo na fila! Tá bom, Ariki? É muito ruim, gente! Mas eu gostei! Tá bom! Temos aqui uma caixinha com o cartão postal da Barbie, olha só! O que você achou da caixinha, Ariki? Nossa, eu amei! Agora bora abrir? Calma, querido! Vamos mostrar aqui, ó! Olha aqui o milkshake, gente! É rosa! Tem o milkshake roxo do Primace, né? E agora o milkshake rosa da Barbie! Será que ele é mortífero? Ariki, você já tá abrindo! Ai, o pacotinho é rosa, ó! Cadê o molho rosa? Ih, isso aqui tá mais amarelo do que rosa, né, gente? Experimenta pra ver se é bom, Ariki! Homem, vai me manda! Fala sério, fala sério, Ariki! É bom? É muito mais! Eu não gostei! Eu aduei! Ah, a batata fruta podia ser rosa, né? É verdade! Vem numa conchinha da Barbie! Tem gosto de perna de Barbie? Não! Mas é melhor do que a original! Porque é feito de conchas de Barbie! Ah! Mãe, você falou que a batata não era rosa, certo? Não é, ó! É amarela! O que é que você vê? Tá aí! Eu vou ser no hambúrguer! E aí? Muito bom? Não! Não gosto de Barbie! Amar! Não gosto de Barbie! Bom! Olha o meu lanche aqui, gente! Trarararão! A batata é boa! A batata é ótima! O Arik gostou do hambúrguer, mas eu não provei ainda! Você vai amar! Eu acho que faltou rosa nisso, entendeu? Faltou rosa! Acho que podia ter uns glitters rosa aqui em cima, entendeu? Aham! Quando você pega assim, nem dá pra ver! Nossa! Dentro tem rosa! Trarararão! É muito gostoso! Eu gostei, Alic! Tem bacon! Tem bacon! Tem bacon! Bacon é vida! Yam, 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 yam! Hum, gente! Quem aí comeu já esse lanche da Barbie? Eu tô é ansiosa pra ir de noite, Alic! Assisti a Barbie! De madrugada! É zero, 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 zero! Gosma! Gosma! Gosma rosa! Agora, gente, é a hora do milkshake com donuts! Dizem que o milkshake é feito com Nesquik! Eu amava Nesquik, gente! Eu amava! Alic! O Alic já tá comendo donut! E aí, Alic? É bom? Que bom! Faleceu! E o milkshake? Mãe! Ai! Isso é do emace shake! Não é não, Alic! É shake da Barbie! Tem gosto de sorvete! Nossa, é muito bom! Que bom, né? Porque é feito com sorvete! E tem gosto de Nesquik! Tem muito gosto de Nesquik! É muito gostoso! É muito gostoso! Agora me dá! Você acha que valeu a pena, Alic? A nossa viagem aqui pra encontrar o Burger King da Barbie? Que que vocês acharam? Vocês gostaram? Você foi? E o lanche foi esse. Agora vocês ficam aí pra esperar a hora do cinema. Pra gente ver se o filme é muito legal. E se a nossa roupa vai ficar legal, né? Olha que todo mundo de rosa, hein? Filme da Barbie. É todo mundo de rosa. E chegou o momento tão esperado. É a hora de assistir o filme da Barbie. Uhul. E olha o nosso look. Estamos combinando de rosa. Quem fica mais bonito de rosa? Eu, 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 eu. Eu humilhei a mãe. E olha que o menino fica bonito mesmo, né? Olha que boncinha. Parece um chiclete. Com esse cabelo azul e essa brisa rosa. Tá ansioso pro filme, Alex? Eu estou morta. E agora são quase 11 horas da noite. Deixa eu ver. E a gente vai sozinho. Olha isso. O pai não vai com a gente. Vai proteger a gente, Alex. Quem tá te ligando aí? É o Sandro. Tchau, tchau, tchau. Será que vai ser perigoso, Alex? O shopping vai estar fechado. A gente vai chegar uma hora depois do shopping já ter fechado, Alex. Uma hora não, duas. Sabe o que é bom nisso? Não vai ter loja de material aberta. Vai ser só cinema e toca e bundinha. Gente, é por isso que criança tem que dormir cedo, entendeu? Porque essa hora a criança já tá... Eu queria minha cama pra falar real. Tchau, William. A gente volta daqui duas horas. Quatro horas? Quatro horas? O quê? Quase quatro horas. Daqui quase quatro horas. Galera, não sai desse vídeo que a gente vai falar. Se o filme da Barbie é legal ou não, né, Alex? Olha, mãe. Olha ali. Dança, dança da bundinha. Passou da hora de dormir. Vamos falar pra vocês se é legal ou não. E quem dormiu primeiro na sessão. Quem vocês acham que vai dormir aí na sessão do cinema? É o Alex ou o Malau? Eu acho que é ele, hein? Porque a criança tá agitada. Fá, Cláudia! Bora, Alex. Partiu? Sai do chão, menino. Eu já dormi. Você é doido? Corre, corre. Se não tem carro. Mentira, gente. Quase não tem carro. Porque já é 11 horas da noite. Não tem quase ninguém no shopping. Será que a gente vai conseguir entrar no shopping? Claro, né? Será que vai ter muita gente de rosa lá no cinema? Não. Ou só a gente mesmo? Acho que só a gente. Será? Entramos. O shopping é nosso. Vamos ver como que tá o shopping, gente. Ih, tá bom, tá funcionando. Ah, a gente vai ter que andar. Meu Deus, que estranho. É muito... Meu Deus, é muito estranho andar numa escada rolante que não tá rolante. Olha a tradição, gente. 11 e 6. Mãe, o Outback tá aberto? Tá fechado? Bem que eu queria comer um Outback, mas tá tudo fechado. Olha aqui, ó. Tudo fechado, olha que lindo. Agora eu tô com fome de Outback. Tô com fome. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo... Deixa o like. Se inscreve aí. Olhem o botão. Vê se vocês estão inscritos, hein? Sabe o que eu tava pensando? Será que a loja de pipoca vai estar aberta pra gente pegar uma de boquinha? O Alec já tava na frente, gente. Socorro. Opa! O que é isso, mãe? Eles estão arrumando. Eu achei que era um brinquedo novo. Vocês já pensaram o que se faz no shopping de madrugada? Eles arrumam o shopping. Eles consertam as coisas. Porque é a mesma coisa que arrumar o shopping. Sai daí, sai daí, menina. Alec! Alec, desce daí. Gente, pelo amor de Deus. Tá lotado, gente. Tá muito lotado. Lotado de rosa. Que coisa linda. É o meu dia. Olha o tamanho dessa fila. Fila pra tirar foto na Barbie. Não, não quero. Isso não é legal. Galerinha, compramos. Pegamos aqui, né? Vamos lá na fila pegar nossa pipoca? Pipoca doce ou salgada? Doce. Vocês não estão entendendo o tanto de gente que tem aqui. E é cada look rosa. Muito legal. Muito legal, gente. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Sem derrubar. Olha o nosso balde que lindo. Mas tem que andar, menino. Anda, anda, anda. Mãe, já tá na hora. Tá na hora, tá na hora. Vamos procurar nossa sala? Mãe, eu acho que é pra cá. Bora procurar nossa sala. Nossa sala é número 7, gente. Olha o espelho. A gente vai fazer um bumerangue. A gente vai fazer um bumerangue por lá no Instagram. Segue lá. O Alec, dá pra você esperar a hora do cinema? Alguém faz ele parar? Olha que lindo nosso baldinho. Que hora será que soma, Alic? Será que já tá quase? Para de comer, meu irmão. O filme nem começou. E olha como que tá a pipoca. Dá pra você parar de comer, Alic? Não vai sobrar pra mim. E olha, gente, a fila. Olha o tanto de gente. A gente tava na fila errada. A gente tava na fila errada. Agora sim, ó. Tava 6. Mãe, ela já tava aberta faz tempo? É, e a gente lá na fila do 6. 4. 4, 6. 4, 7. Essa sala é maior do que a sala VIP. É maior, mas a sala VIP é muito mais legal, né? Aqui não tem onde erguer o pazinho. Não pode chutar a pessoa da frente, hein? E olha, gente, tá cheia a sala. O Alec cai Sprite. Ele quis Sprite. E eu, né, claro, né? Eu já tô comendo. Coca zero, né? Pra mim manter acordado. Porque senão eu vou estar assim, ó. Você já tá comendo a pipoca doce também? Alguém segura esse menino. Galera, tô muito ansiosa. É a sua primeira vez na vida inteira no cinema essa hora, né? Eu estou achando muito legal. Você não tá com sono? Não. Você não tá com soninho, com vontade de tirar um ronquinho? Não. Eu tô, eu tô. A gente esqueceu de fazer xixi. Você precisa fazer xixi, Alec? Não. Eu queria, mas agora a gente vai ter que aguentar até as duas da manhã. É rosa pra todo lugar. Não, eu tô com medo. Medo de quê? Bota até ela abrir. Essa? Aham. O que você acha que vai acontecer com ela? Eu acho que ela vai ligar e todo mundo vai fechar o olho de tão claro. Ela é muito grande. Eu achei que você ia falar que todo mundo ia fechar o olho. Porque tá todo mundo com sono, porque já é meia-noite. Imagina se o filme da Barbie for de terror. Eu, hein? Não vamos poder mostrar o filme, né, Alec? Qual do Mário, que a gente foi, por causa de direitos autorais. Mas a gente vai mostrar uns pedacinhos bem pequenininhos, assim, ó. Bem pequenininhos. Não! Vai brigar! A gente não vai mostrar nada, tá, galerinha? Nossa, que maldade, né? Fala, mostra, Alec. Escreve aí nos comentários. Mostra, Alec. E vai começar, galera. Oi, Barbie. Oi, Ken! Oi, Barbie. Bom dia. E aí, dorminhoco, o que você achou do filme? Bem louco. Iti, que preguiça. Acho que alguém não quer acordar. Ai, que maldade, cara. Sabia que você desculpou a sua sprite todinha. A sorte aqui caiu dentro do balde. Aleluia. Gente, ele tava dormindo, bateu na sprite. A sorte que caiu no balde, hein, meu. E aí, Yorg? Consegue levantar? Não quero, não. Preciso, antes de tudo. Alguns momentos depois. Ai, que alívio o xixizinho feito. Agora são quase duas e meia da manhã. O Alec ainda está ali, dormindo, andando, né? Alec, a pergunta que não quer calar. O que você achou do filme? Metade eu não assisti, mas o meu, assim, tá legal. Metade, né? Tipo, 80% do filme. O Alec já estava... Teve bons sonhos, Alec? Eu sonhei com a Barbie morta do milkshake. Tava o maior barulho no cinema. Todo mundo gritando. Uma música super alta. E o Alec... Agora o menino acorda, sabe? Agora ele está despertado. Como você vai dar uma nota para o filme agora? Fala. A nota vai ter que ficar por minha conta mesmo. E eu dou um milhão. Milhão. Nossa, mãe, sério, eu senti muito sono. Eu vi que você sentiu muito sono, né? Meus olhos ali, ó. Tanto tempo planejando, indo comprar roupa, comendo lanchinho cor de rosa. Eu só digo uma coisa. Foi incrível. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar correndo as rosas. Porque não tem nada mais Barbie do que corações rosas. Se inscreve no canal, ative o sininho. E agora tchau, porque a gente vai sair do shopping. Tchau, gente! Obrigado.